É Sírio Outra Vez, nós estamos aqui no Banco da Amazônia, agradecer aqui a assessoria de comunicação que nos permitiu fazer essa magnífica conversa aqui com o padre Antônio Maria, prazer muito grande receber aqui na nossa Amazônia aqui em Belém do Pará, Sírio Outra Vez, e parabenizar essa iniciativa do Banco da Amazônia através do seu presidente que traz mais uma vez aqui pro nosso delírio dos católicos da Amazônia ouvir essa voz encantadora, essa voz que evangeliza através da música, do canto, e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui de fé pra todo o nosso povo da Amazônia principalmente, nossos ribeirinos que não puderam estar aqui, a Amazônia é muito grande, os ribeirinos que estão acompanhando pelo rádio, estão acompanhando pela TV, pelas redes sociais, né, também que estão nos hospitais, que estão nas cadeias, são filhos de Deus, e o senhor tem uma mensagem muito importante pra esse povo, e a Amazônia quer lhe ouvir. Pois é, a Amazônia é verde, não é? E o verde é a cor da esperança, e nossa mãe nos convida nesse sírio a pensar mais na esperança, ninguém aqui nasceu pra ficar desesperado, porque nós nascemos de Deus, e Deus é nosso pai que nos enviou Jesus pra nos salvar, não precisamos de mais nada, dentro de Jesus nós temos tudo, e a mãe do céu nos traz Jesus, até isso Deus pensou, em nos dar uma mãe que nos leva ao seu divino filho. Então meu irmão e minha irmã, muita esperança e pé na estrada, pé no caminho, vamos em frente. Estamos aqui no Banco da Amazônia, onde eles nos convidam a ter fé nas pessoas que têm fé na Amazônia. Nós temos que ter fé num Brasil melhor, num mundo melhor, em pessoas melhores, e temos que nos deixar modelar pela nossa mãe querida, a mãe de Nazaré, a mãe de Jesus que é nossa mãe. Força e coragem sempre, vamos em frente, com Maria nós chegamos a Jesus. É época de conversão, né padre? Então é isso, agradecemos aqui a sua participação, o nosso grupo Marajoara de comunicação, agradecer ao Banco da Amazônia também pela sua oportunidade, do nosso povo estar lhe ouvindo e assistindo também em casa. Felicir a todos, e muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Padre Jaime também vai se apresentar hoje, juntamente com o senhor aqui, né? Vão emocionar esse mar de gente. Amém. Amém. Que Deus nos use como instrumentos. Amém. Amém. Amém.